1, 2, 3, AÇÃO! Olá! Nós somos o segundo volume da Cat Cat. Somos o Leandro da Barra. E queremos explicar tudo o que é a caspa. Espero que não gostávamos. Mas ainda não percebemos muito bem. A Quaresma é... A Quaresma é... A Quaresma é... Eu sou a Quaresma. Sou o tempo de preparação para a Páscoa, porque são 40 dias. Eu sou a Páscoa que se celebra a ressurreição de Jesus. Agora, posso explicar o que se faz na Igreja Grande da Quaresma? Parece que há um dia que põe indecidas na cabeça. A Quaresma é... Aquilo que estás a falar é a quarta história de cinzas. Pomos um pouco de cinza para simbolizar que temos que mudar a nossa vida para sermos melhores. Quaresma, o que é que tens de mudar? Tudo o que não está bem em nós e o que não nos faz felizes. Quarenta dias! Para mudar? Nós não temos tempo! Claro que vão! Sabem, o número quarenta para isso vai às vezes na Bíblia. Ah, sim! Sim! Isso significa o tempo de mudar sem Cristo esteve no de tudo. Oh, quarenta! O que é que eu posso fazer para mudar? Não sei onde começar! Para mudar fotos! Não morrer à pincel. Não bater aos irmãos. Não comer doces. Ajudar os pais. Não fazer coisas maus. Sim, é isso mesmo. Mas o mais importante é me dar a coração. Porque o meu coração está tão novo e funciona muito bem. Pois, o teu coração ainda pode estar saudável. Mas tens sempre bons sentimentos. Pois, hoje são as coisas que a minha mãe não gosta. E eu às vezes jogo a bala dentro de casa. Pois, estão a ver? Tem que mudar isso. Pois, acho que ela tem razão. Não é só isso. Na clareza também se muda algumas coisas nas celebrações. Putz, eu sei, na Páscoa há muitos mais chocolates. Não é só isso. Na clareza também se usa-se a cor roxa e não se põe em flores e não se cantam alguns cantinhos como glória e aleluia. Oh, que coisa preta! Não é triste. É só um tempo em que temos que pensar na nossa vida. Esta quaresma sabe muitas coisas. Oh, não sejam exageradas. Já entenderam o que é ter meu nome? Sim! Mas ainda não me segurei. O que é que é a Páscoa? Ufa, finalmente posso falar. Páscoa significa passar a mim e é o tempo de alegria. Depois da quaresma celebramos que Jesus ainda vive e nos ama. Foi um prazer explicar-vos o que significa o meu nome. Espero que vos ajude. Que coisa pretende? Ergradou o que seu paparazém? Aham, eu não vou estar no prazer. É bem legal. Eu vim o que estão lá. Eu vim o que eles me escoltam. Eu vim o que eles me escoltam. É bem legal. Eu vá, eu não vou estar lá. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL